Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da GlobalCats que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. Mano, ontem a gente fez um react do novo Forza Motorsport que está chegando para a gente aí. E eu acabei deixando passar algumas informações, né? Porque a gente fez um react e depois eu sei que conferei, ficou bastante legal. Então hoje eu resolvi pesquisar um pouco mais sobre o Forza Motorsport e a gente vai trocar uma ideia aqui até para jogadores aí que estão conhecendo agora o novo Forza Motorsport. E para quem não sabe, Forza Rorais e Forza Motorsport aqui nesse canal a gente tem muita dica, principalmente Forza Motorsport 7. Então se você quiser se familiarizar mais com o jogo, você pode dar uma olhada na lista de dicas de Forza Motorsport que tem aí no canal. Assim quando chegar o novo Forza Motorsport você já vai estar bem preparado, então já se inscreva para você não perder nada. Então para quem não sabe, o Forza Motorsport 2023 é o próximo jogo de simulador de corrida da franquia Forza Motorsport. Ele é desenvolvido pela Turn 10 Studios em parceria com a Xbox Games Studio. Esse novo Forza Motorsport permite oferecer uma experiência de corrida ainda mais realista e imersiva com diversas melhorias e recursos inovadores. Pode ter certeza que eles não estão brincando, porque todo novo Forza Motorsport que lança sempre tem algo novo e muito legal e eles nunca deixaram a gente na mão. Então eu vou te passar algumas informações que eu fiquei sabendo sobre o novo Forza Motorsport 2023, eu estou chamando ele assim. Ou você pode chamar ele de Forza Motorsport 8 também. Eu quero ver como é que o algoritmo do YouTube vai trabalhar com esse jogo sem número. Vamos começar com os carros. O novo Forza Motorsport vai começar já trazendo para você 500 carros, tá? Sendo que 100 carros serão totalmente novos na franquia Forza Motorsport. Isso vai proporcionar para a gente uma variação ainda maior de carros no jogo. E a gente sabe muito bem que o Forza Motorsport sempre traz mais carros para a gente. Então pode esperar aí até 800 ou mais carros depois do lançamento do novo Forza Motorsport. Em termos de gráfico, a gente sabe que o Forza Motorsport sempre ganhou da concorrência. É só você pegar Forza Motorsport 3, Forza Motorsport 4, 5 e comparar com os jogos de corrida da mesma época. Compara, por exemplo, com o Gran Turismo para você ver. A diferença é grande. O novo Forza Motorsport vai utilizar a tecnologia do Ray Tracing em tempo real. Essa afirmação assustou muitos críticos, mas depois que eles viram, o pessoal percebeu que realmente o novo Forza Motorsport consegue oferecer o Ray Tracing em tempo real na corrida em 4K e 60 frames por segundo. Essa tecnologia já está presente no Forza Horizon 5 também. E é impressionante como o jogo roda bem nos consoles com essa tecnologia de Ray Tracing. Eu sinceramente espero, e eu vi que muitos jogadores querem também, eu sei que o pessoal vai comentar, que tem a opção de desativar esse modo Ray Tracing no jogo. É muito bonito, só que a simulação de Ray Tracing que já tem no jogo já é muito bonita, cara. Eu sinceramente desativo e eu prefiro priorizar os FPS. Eu acredito que vai ter a opção de você desativar, assim como tem no Série S, jogando Forza Horizon 5. Lá a gente tem o modo desempenho e o modo qualidade. Eu acredito que o novo Forza Motorsport vai ter isso também. Em termos de som dos carros, deu pra gente ouvir o som do Corvette ali no jogo. Mano, tá muito bonito. Tá diferente do Forza Horizon 5, achei que o som do V8 ia ser igual, mas eu acredito que o pessoal que capta o som dos carros é uma equipe diferente da Turn 10. E eu gostei muito do som do V8. Então os desenvolvedores melhoraram ainda mais o áudio dos carros. A gente vai ter um som mais imersivo. O som dos motores, pneus e suspensão foram mixados nativamente para formatos de áudio imersivos, proporcionando uma experiência sonora realista. Uma coisa que eu não esqueço até hoje, no Forza Motorsport 3 e 4, eu gostava muito do som do freio a disco nos carros. Eu espero que tenha essa ênfase no freio do carro também, além da suspensão e do pneu. Se você reparar no trailer, dá pra você escutar um pouquinho o som do pneu, tá muito real, cara. E aquele V8 do Corvette, eu fiquei maluco. Agora falando dos modos do jogo, Forza Motorsport 2023 apresenta um novo modo de multiplayer online totalmente redesenhado. Eu fico totalmente tranquilo em relação a isso, porque a gente sabe que o Forza Motorsport é um jogo pra corrida. E desde o Forza Motorsport 4, a gente tem aquela infinidade de modos online, de categoria estoque, categoria contornagem, GT3, protótipo, carros cupês. E sempre fica revezando aquilo, as ranqueadas. Então, em termos de experiência online, a gente só vai ter um modo online, um layout diferente, mas as corridas vão estar ali pra gente. Diferente do Forza Horizon, que o Mike Brown ficou mexendo lá e o modo online lá na experiência não tá muito legal, né, no Forza Horizon 5. Além disso, haverá um modo campanha para um jogador que será concentrada na arte de construção de carros. Então, o modo história do jogo vai ser diferente, a temática é de construção de carros. Então, provavelmente, a gente vai ficar vendo história de carros, tá? Eu espero que tenha muita cutscene, porque isso dá uma imersão muito boa ao jogo. E o Forza Motorsport sempre teve isso. Eu, sinceramente, prefiro a jornada do herói, né? O cara que começa com um carrinho básico lá e vai subindo de nível. Mas vamos ver como que vai ser essa temática. Pelo menos é melhor do que a do Forza Horizon 5, né? O tema do Forza Horizon 5 é de expedição, tirar foto, encontrar novos lugares. Eu não sou muito fã disso, não. Isso é um jogo de corrida. Pelo menos essa temática de arte de construção de carros, provavelmente vai ter alguém ali para auxiliar os jogadores no desenvolvimento disso. Eu vi que o Cris Eczak estava comentando em educar os jogadores nesse próximo Forza Motorsport. Tomara que tenha algo ali, dando umas dicas, né, sobre como deixar o carro bom. A gente vai ter um diálogo ali, né? Deu para ver que vai ter diálogo nas corridas. Vamos ver que se vai ter diálogo na hora que a pessoa estiver aprimorando o carro ali. Você vai falar, ó, você vai colocar esse carro na pista de circuito. Então prioriza mais peças que dão mais aderência ao carro. A gente vai ter novidades também em termos de recursos avançados no novo Forza Motorsport. Como a classificação de segurança online, composto de pneus e estratégia de combustível também. A gente vai ter que gerenciar o desgaste de pneus e também o consumo de gasolina na hora da corrida. Eu acho que essa estratégia vai ter mais naquele modo de endurance, né? Que a gente dá mais de 10, 20 voltas. E eu acredito que eles vão acelerar esse desgaste de pneu. Vão acelerar o consumo de combustível também, assim como é no Gran Turismo. Dá para a gente ver no trailer algumas animações no box, né? Do pessoal trocando pneu e tal. Mas a gente não pode confirmar nada ainda até a próxima gameplay do novo Forza Motorsport. Além disso, a gente vai ter instruções do engenheiro em tempo real nas corridas, tá? Então, enquanto você estiver correndo ali, você não está entendendo se você está rápido em determinado local. Se você está gastando muito pneu. Vai ter um engenheiro ali passando todas as informações para você ter um gerenciamento melhor da sua corrida. Isso é muito bom, principalmente para aqueles jogadores que não manjam muito bem, não sabem o que está fazendo. Aí vai ter um engenheiro ali te falando se você está rápido em uma curva ou não. Se você está friando demais ou de menos, está entrando muito rápido na curva. Isso é muito bom. Sem contar que eu vou trazer muitas dicas de Forza Motorsport novo aqui para você. Porque eu faço parte de uma das equipes mais antigas de Forza Motorsport aqui no Brasil. Então, eu vou estar sempre junto com esse pessoal para trazer mais informações, mais dicas aqui para você. E a galera dos campeonatos também. Eu conheço muita gente que faz campeonatos de Forza Motorsport. Então, todo mundo que queira participar de campeonatos, eu vou estar incluindo a galera no meio dessa comunidade também, tá? Então, fica ligado no canal, já se inscreva para você não perder nada. Em termos de circuitos e locais, o Forza Motorsport apresentará para a gente no lançamento uma variedade de 20 ambientes e locais detalhados. Sem mencionar as variações de cada pista, né? A gente tem pistas aí que tem 3, 4 variações. E sem contar os novos circuitos que vão chegar para a gente também. Incluindo 5 locais totalmente novos nesse novo Forza Motorsport. O Forza Motorsport 2023 está previsto para o lançamento dia 10 de outubro, tá? Mas se você comprar a versão mais top do jogo, que eu pesquisei, mano, o jogo vai até 500 reais, tá? Você vai poder jogar dia 5. O novo Forza Motorsport estará disponível apenas para os consoles da nova geração, PC, Windows e estará disponível também no Xbox Game Pass no dia 10, beleza? Se você tem um Game Pass Ultimate, se você não tem, aproveita o link da Global Cards aí que é muito mais barato do que comprar na loja da Xbox. O nosso grupo tem mais de 600 membros que sempre aproveitam promoções de Xbox direto lá na Global Cards. O link tá na descrição. Então quem tem um Xbox Game Pass terá acesso ao jogo sem custo adicional. Mano, em relação a preço, o novo Forza Motorsport, ele inicia na casa de 349 reais. Essa é a versão básica que vem com 500 carros, todas as pistas, tudo que vem no lançamento para todos os jogadores. A versão Deluxe já tá custando 449. Essa aqui só vem com o CarPass. E a gente tem a versão mais top dele que custa 499 reais. Essa versão você joga com 5 dias de antecedência. Essa versão aqui vem com alguns carros especiais, umas edições de lançamento. Vem com VIP, CarPass, tudo que tem direito no jogo e as DLCs futuras também. É um preço bem alto, né? Mas se a gente levar em consideração a vida útil do Forza Motorsport, é até interessante. Por exemplo, um cara que compra o Fórmula 1 por 400 reais, ano que vem ele vai ter que pagar 400 reais de novo. Quem pagou 300 reais no Need for Speed, já não tem mais ninguém no modo online. E se você entrar no modo online do Forza Motorsport 5, tem gente nas salas onlines. O Forza Motorsport 7, eu trago várias corridas online aqui e ele tá lotado de jogador. Ou seja, você tá pagando por um jogo que tem uma vida útil bem grande. Então a gente tem que levar isso em consideração. Fora o orçamento desse jogo, o desenvolvimento dele é altíssimo, tá? E eu vou falar pra você, se você comprar essa versão aqui de 349, mano, você já vai aproveitar muita coisa. Porque é muito difícil o Forza Motorsport ter P2Win. Com essa versão mais barata aqui, você já consegue jogar com a gente as corridas online, os eventos, tudo de boa. Porque o pessoal não coloca carros de DLC nos campeonatos, porque pode dar problema. Porque alguns jogadores só compram a versão mais básica. Aí, no decorrer do tempo, chega aquelas promoções e você compra logo a versão, o pacote completo do jogo. E lembrando que na Global Cards, você compra o Forza Motorsport mais barato do que na loja da Xbox, tá? O link da Global Cards está na descrição. Tem mais de 600 membros nesse grupo que sempre estão aproveitando as promoções de Xbox. Mas e aí, eu quero saber agora de você, sua opinião, o que você achou dessas novidades. Como é que tá o seu nível de empolgação? Você vai adquirir um novo Forza Motorsport? Você vai revezar com Forza Horizon? Como é que vai ser? Vamos trocar uma ideia nos comentários, beleza? Mano, se você compra Overclock com meu cupom, eu mudei, tá? Agora meu cupom é MUCA10. Aplicando o cupom, você ganha 10% de desconto. Overclock é um produto 100% natural, sem açúcar, desenvolvido exclusivamente para quem quer mais foco, mais concentração e mais disposição. Então...